Vai, fala o que você estava falando para a mamãe. O que é Magalu? Magalu é um aplicativo. É? Eu não sei se é um aplicativo ou um site. É? E o que acontece? O que ele tem de bom? O que é quietinho? O bom dele é que quando a gente compra uma coisa, parte do dinheiro volta para a gente. E é melhor que as lojas, porque nas lojas a gente perde dinheiro e nenhuma parte volta para a gente. E o que é aplicativo? E no Magalu, dinheiro volta, parte do dinheiro? Então é interessante comprar nessa loja? É, e nem a loja. Ah, é uma loja virtual? Sim, é uma loja que fica no celular. Que legal! Poxa, eu não tinha prestado atenção nisso. Então eu vou dar uma olhadinha para ver se vale a pena se eu vou comprar alguma coisa lá, tá bom? Obrigada por me avisar, filhote. De nada. Beijo! Tchau! Tchau!